Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou indo ali comprar um pão, gente, vou levar vocês comigo. Hoje é quinta-feira. Olha que dia bonito. Ela tá chegando na portaria e tem uma vida. Hoje eu faço um turno no condomínio pra vocês verem. É bem bonito. Olha gente, que gracinha. Tem a pista de caminhada e a padaria logo ali na esquina. Bom dia. Dois pães. O estado que a pessoa sai na rua. Pelo menos comprei meu pão. Já tem que ser. Agora eu vou fazer um cafezinho, gente, pra comer com pão. Eu vou mostrar pra vocês. Cafezinho feito. Pãozinho. O Bruno precisa ir na chave, eu estou bebendo. O Bruno precisa ir na chave, eu estou bebendo. Cadê o tio? Peraí pra trás, vai. Essa pequena caneta de um monte. Bom gente, e é nessa hora que o negócio começa a pegar. Eu pedi na farmácia um teste de gravidez, eu estava com alguns sintomas. E até então eu estava bem apreensiva pra fazer o teste. Então vocês vão acompanhar comigo agora. O Bruno precisa ir na chave, eu estou bebendo. E nessa hora eu já tinha colocado o palitinho ali pra ver o resultado, mas você tem que esperar 5 minutos. E foram os 5 minutos mais longos da nossa vida. Tanto minha quanto do Bruno. E aí como eu estava muito feia, eu decidi já aproveitar, arrumar meu cabelo. Eu tinha 5 minutos mesmo, né? Pra não parecer tão feia pra vocês aqui. Mas eu estava bem tensa. Mãe, ainda não ficou o resultado. É 5 minutos. É 5 minutos. Já coloquei já. Caralho, DJ. Por que você trancou? Por que sim? Eu sabia que você ia entrar. Para! Tem que esperar! Tem que esperar! Nossa! Tá gravando essa bosta mesmo? Óbvio! Tá gravando essa bosta mesmo? Óbvio! Bom, e é aí que vocês descobrem que não, eu não estou grávida, tá bom? Deu somente um risquinho. E só um risquinho bem preciso. Nem sombra de segundo risquinho, tá galera? Não adianta criarem expectativas aí. A gente não quer ter filhos agora, então era isso que eu estava esperando. Mas eu não podia perder essa oportunidade de trollar o Bruno, né? Como vocês viram, ele estava bem ansioso, ele fica mais ansioso que eu, porque não está nos nossos planos. E essa sou eu comemorando, dando glória a Deus que nós estávamos grávidas. E agora nós vamos contar pra ele e vocês vão acompanhar. Amor! Oi! Tá pronto? Tá chorando, tá? O que foi? Eu não sei. Pega aqui ó, no azul. É um só. Um ou o que? Que que é um? É um filho. É um filho? Não, não, não. Vou pegar a caixinha pra você ver. Não, 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 não. Já tem que ter um exame de sangue. Não, não, não. Vamos de sangue. Não, não. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. 99% de precisão. É! Ai meu Deus, meu Deus do céu. Não estamos grávidos, gente. Não estamos grávidos, amor. Nossa, amor. Mas sério, isso aqui apareceu depois? O que, amor? Isso aqui apareceu depois, né? O que? Não, tipo assim, não vem nada. Daí você colocou no xixi e daí ficou um pontinho. Já passou cinco minutos, já. Passou? Passou. Você colocou no xixi? Coloquei. Onde coloca no xixi? Ali, pela pontinha ali ó, do máximo e mínimo. Mas nem parece que ele tava... Aqui ó, até aqui eu coloquei, entendeu? Entendi. Mas é sério, né? Não vou ser filhos. Que felicidade. É gente, tive que fazer, tava com uns sintomas. Mas... Mas... É probleminha de saúde mesmo. Pênus mal que não é um filho. Ainda bem mesmo. Nossa, eu nem vou te contar. Eu tava... Eu tinha visto... Eu ia te levar pra almoçar hoje. Eu tava separando pra gente... Ou jantar, eu acho que a gente ia jantar. Daí na churrascaria lá, tá vendo? Pra gente jantar. Pra comemorar as novas fases, tudo certinho. E aí eu tomei um susto muito grande. Porque você vê que eu fiquei malzinho, né? Eu já fiquei aqui. Gente, ele parou de falar comigo. Ficou... É. Emburrado. Mas glória a Deus, tá dizendo assim. Tchau. Também. Vamos na feira. Gente, já estamos em outro dia aqui. Hoje já é sexta-feira. Agora me diz o que vocês acharam. Vocês acharam realmente que a gente tava grávidos, gente? Comenta aqui pra eu saber. Já deixa o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora a gente vai ter vídeo dia sim, dia não. Se Deus quiser. E é isso. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri